galera beleza joão toliveira trazendo mais um vídeo para vocês o canal do zoológico a gente tá aqui no réptico na exibição de animais exóticos super legal eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês tá certo eu trouxe umas tarântulas também que eu estarei trocando com um quero e beleza vou conhecer ele pela primeira vez vou mostrar todas as tarântulas pra não da mesa que ele vende tudo tarântulas raras caras pra caramba para vocês verem trocando por vários motivos eu não quero falar aqui os motivos mas é eu vou explicar depois para vocês eu quero que fique aqui falando o tempo todo eu quero só que vocês vejam falando mesmo escutem o falando quando estejam mostrando os animais aí a gente vai ter animais a vamos ter três dois a três vídeos diferentes parte um dois e três para lançar um vídeo de uma hora um filme a gente vai ter realmente a mostrar algumas mesas daí alguns répteis algumas coisas para dar tempo de gravar tudo e falar um pouquinho sobre os animais para vocês tá certo então vamos lá e aí galera a gente tá na mesa do cara aqui beleza ele foi olhar algumas outras tarântulas em outra mesa mas a gente tá na mesa do que é a primeira vez que eu conheço que era beleza mas depois eu mostro um pouquinho para vocês eu quero mostrar algumas das tarântulas que ele tem aqui tá certo eu vou começar desse lado aqui depois eu vou para lá se eu conseguir abrir eu vou conseguir abrir para vocês ver porque realmente algumas tarântulas são super defensivas e rápidas e eu não quero que aumente que caia sai correndo a mim estamos falando de dinheiro de pagar a conta do rapaz aqui né mano que são animais vivos então eu não posso então a gente tem sun tigers né que são as tigre e sol essa daqui eu tinha um adulto a beleza você já conhece essa tarântula ela é bastante linda ela tem a bunda de tigre eu acho que tinha uma aqui em cima bem bonitinha para vocês podem ver que eu vou mostrar aqui tá aqui em cima olha só então é super legal eu tenho uma em casa que vocês estão vendo ela se alimentando e comendo aqui eu quero mostrar para vocês não sei se vai dar certo realmente é a nossa versicolor versicolor eu comprei uma por 30 dólares só que foi muito pequenininha mesmo ela não sobreviveu porque é uma tarântula super delicada aqui a gente tem uma pequenininha aqui que está por 125 dólares tá certo e eu está um preço legal você compra por 100 dólares normalmente um lado com a loja é da pético de vez em quando é só uma tarântula mais famosa do hobby ela é sensacional essa daqui ela tá começando a mostrar as cores então ela tem bastante azul quando você bota o flash que está colocando agora aqui e bastante vermelho nela e com o tempo as pernas elas vão ficar rujas ela é muito 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 famosa mesmo essa tarântula sensacional de linda muito mesmo eu quero aqui tira pra gente aqui pra gente que ele não tem algumas tarântulas que ele não trouxe por causa de realmente que são ilegais de transferir suas tarântulas de estado para estados aqui nos estados unidos você pode vender em seu próprio estado mas você não pode transferir então nesse caso a gente não vai ver a nossa famosíssima tarântula brasileira e não vai ver outra tarântula aquele realmente beijo também que é super louca e olha isso aqui cara eu estarei colocando o nome da tarântula depois na descrição para vocês aí olha aqui embaixo olha essa lindadeza mano e e e isso é o meu da female pegar so they're time out ok tem mostrado um adulto é só uma moto a chute para a chute muito louco se você se deu para perceber mas ali na falta traseira já dá para mostrar bastante do rosto essas tarântulas tem um rosto impressionante mesmo. Olha só o roxo nessa tarot. Tem muita coisa legal aqui. Ali está a nossa aviculária, ele vai colocar de volta ali. A aviculária é a nossa agora conhecida como a caribena versicola. Olha só, dá pra ver vermelho. Olha que legal. Então esse é um modo de defesa. As caribenas ou também as aviculárias tem um modo de defesa de jogar cocô em você. Elas não vão morder, elas são super dóceis. O que vai acabar acontecendo é que elas pulam ou elas saem jogando cocô. Nesse caso que eu gravei pra vocês, ela jogou cocô, beleza? Não sei como é que funciona, mas não tem nenhum tóxico que eu saiba, mas ela joga um cocô em você. Super louco isso aí, né? Mano, eu tô amando até agora aqui. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês ainda. Olha só esse azul aí. Olha isso aqui, louco. Imagina se ela pulasse na câmera agora. Olha só o que está lindo, né? Essa taranta, todo mundo. Olha só o que está lindo. Olha só o que está lindo. Que legal. O mais interessante é que ela vai sozinha lá pra dentro. Ela não vai nem precisar que a gente coloque ela. Que legal. Esse aqui é o cara, hein, mano? É o cara. É o cara que entende bastante de tarântula. Tem umas tarântulas loucas. E como eu falei, tem várias tarântulas que ele não trouxe aqui por causa de... Não problemas de serem legais, de não poder transferir elas de estado pra estado. Eles moram em outro estado aqui dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez ela aqui no estado de Merlin. Aqui a gente tem a GBB, né? Que é a nossa comatopelmaciana em Alcumbensis. A gente tem vários aqui. Algumas fêmeas, alguns machos. E eu não sei se o meu flash está ligado. Acho que provavelmente o status. Se não tiver, eu vou ligar agora. Pronto, agora eu liguei o flash. A gente pode ser a próxima dela. Você sabe que a minha em casa é louca, né? E eu tô segurando aqui. Essa aqui é bem mais tranquila. Mas a minha tem uma... Ela é muito louca na hora de comer. Olha a azul dessa daqui. Agora eu posso mostrar bem de perto pra vocês. Muitas tarântulas. Olha que louca. Essa é uma das minhas favoritas tarântulas. Mendo-as também é importante. Essa espécie no campo está funcionando extremamente. Eu só sei mais ou menos o espécie, que é o SP, espécie bright, tá ligado? E como eu falei pra vocês, muitas dessas tarântulas são novas pra mim. Essa aqui é umazinha ainda. Ela vai ficar maiorzinha. E se dá pra ver as cores, olha só. Já dá pra ver o rosado que depois vai ficar roxo. Essa é uma tarântula super nova no hobby agora. Então quando é super nova, assim, os preços são ridículos, tá certo? Estamos falando de 400 dólares por uma tarântula dessa pintela. Então, por favor, galera, vai no TikTok dele aí. Vai no YouTube dele aí. Dá uma curtida. Fala que você tá vindo no meu canal. Porque ele pode mandar umas tarântulas super legais pra mim pra mostrar pra vocês, tá certo? Mas essa tarântula aqui é incrível. É incrível mesmo. Muito, muito louca mesmo. Olha só. Muito legal. Ele tem uma luz aqui, porque eu tô usando flash, mas olha só. Eu quero realmente mostrar essa tarântula pra vocês. Muito louca. Isso aqui não é nada, galera. Ela tá começando a pegar tudo agora. Ela fica, mano, é de outro mundo, tá certo? É de outro mundo. Muito louca mesmo. Aí, galera, a gente tem uma tarântula africana aqui pra mostrar pra vocês que eu já mostrei no meu canal. Essa tarântula aqui é muito famosa em fazer barulho. Então, quando ela sente ameaçada, ela faz bastante barulho, bastante zoada com as que listras dela balançando pra lá e pra cá. O mais interessante disso não é nem isso. Essa tarântula aqui, se não dá pra ver muito bem, tá vendo essa marca aí escura em cima dela? Essa marca escura em cima dela aí é um chifre. Essa tarântula tem um chifre. Mas é sério mesmo. Essa tarântula aqui, ela tem um chifre que fica bem em cima dela. Ela é super interessante. Muito, muito louca mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho realmente ligar o flash aqui. Ela tá subindo pra cima e eu quero que ela saia. Agora ficou bem melhor pra vocês verem. Olha isso aí, mano. E eu já tive uma. Muito louca. Olha isso. É muito louca. Essa tarântula é uma tarântula aqui que algumas tarântulas que ele tem são super rápidas. Não sei. Aqui ó. Canceritis. Não sei bem. Vou ter que pesquisar e colocar a foto pra vocês. Como eu falei, ele tem muitas tarântulas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Muito louca. Tem mais aqui. Eu só tirei essa daqui pra realmente pesquisar o nome depois e mostrar pra vocês. Mas essa daqui é uma sling. Algumas eu não vou estar abrindo não porque, mano, elas são rápidas pra caramba. Como eu falei pra vocês, eu não quero elas saindo correndo e se machucando. Essa daqui é louca mesmo. Aqui tem uma tarântula que vocês já estão acostumados com ela, que é a GBB, que é a Chromatopelma. Mas essa aqui é uma sling. É um bebezinho. A grande razão que eu estou mostrando pra vocês dessa sling é que eu quero que vocês percebam as cores. Criando essa tarântula é como se você tivesse duas tarântulas completamente diferentes. Porque as slings normalmente tem uma cor muito diferente, um padrão diferente. E aí quando elas normalmente crescem, elas ficam com aquele azul, aquele verde. Ficam com umas cores completamente super louca. Mas essa daqui é um sling, é uma bebezinha. E assim, se você for pegar uma dessas tarântulas, eu recomendo comprando uma sling porque você tem que aproveitar o tamanho completo dela, como ela é pequena. Daí ela vai crescendo e realmente vai ficando super legal. E você vai vendo as cores mudando, vai ser super louco mesmo. Então essa daqui eu já tenho, beleza? Depois eu vou ir atrás de um macho e fazer uns projetos pra realmente procriar ela. Senão vai ser muito louco. Eu tenho uma tarântula sulfur, impressionante pra mostrar pra vocês. Ela não tem as cores loucas de nada assim. Mas eu vou colocar o nome pra vocês aí. Já pra ver, dá pra entender um pouquinho em termos de Egito, né? Então essa tarântula aqui, ela tem a ver com o Egito. Ela é encontrada no Egito. Então, vê só, ela tem... Não sei realmente as cores delas que ficam maiores. Mas o que ela acabou de falar é que... Falam que ela é uma das tarântulas que vive mais tempo do mundo. Ninguém ainda provou como fato, né? Não sei de onde veio isso. Mas é uma tarântula que falam e que vivem por muito tempo. Ou seja, é uma tarântula do Egito. Eu nem sabia que tinha tarântula no Egito. Ou seja, tá ajeitando a África, né? Vou tentar aqui rapidão. Espero que ela não saiba de fora. Olha isso. Vou deixar aqui. Não conheço bem essa espécie. Não sei se é uma tarântula que vai sair correndo feito louca pra qualquer lugar. Mas eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Então... Eu tô... Mano, eu tô aqui feito uma criança. Eu tô aqui olhando cada tarântula nova que nunca vi na minha vida, mano. E mostrando, querendo mostrar pra vocês. Essa aqui é outra espécie super louca pra mostrar pra vocês, tá certo? Não sei se vai dar pra ver muito. Ela é pequena ainda. Mas ela tem uma cor super legal. Essa aqui é 450 dólares. Não sei se é fêmea ou macho ainda. Vou colocar o nome certinho pra vocês. Mas o Kelly falou que é uma das maiores, se não a maior espécie dessa tarântula desse género. Tá certo? Ela é super, super legal. Dá pra ver um pouquinho já. Esse aqui provavelmente é uma fêmea. Porque os machos já começam a ter uma cor super louca mesmo já. Eu estaria mostrando foto pra vocês de realmente como é que esses animais ficam. Como se tornam adultos, né? Agora parece só uma tarântula normal, uma roupa. Uma comida. Fica linda mesmo. Galera, essa aqui é uma sling. Essa aqui é uma teraforça apalthusis, beleza? É uma das três teraforças que tem. Então tem a Blondie, tem a Spermie e tem a Apalthusis. E essas aqui são encontradas normalmente no Peru, tá certo? Então é conhecida como a Gola F das patas rosadas. Dá pra ver já que a pontinha das patas dela é bastante rosada. É uma das maiores tarântulas do mundo, beleza? Uma tarântula muito louca mesmo. E dá pra ver que como as outras Gola F, olha o tanto de seda sacrificantes que ela tem. E se pega na sua mão, não vai sentir como pulseira. Vai sentir como realmente você tivesse pedaços de vidro na sua mão. É sinistro. Aí galera, aqui a gente tem uma gineculata, beleza? Uma tarântula brasileira, muito famosa, que em breve já já vou ter na coleção, tá certo? Muito linda mesmo. Ela é muito famosa essa. Muito famosa mesmo no Brasil. E essa daqui são algumas tarântulas de outras pessoas. Essa daqui é uma tarântulas de termo, né? Que a gente tem lá em casa. E esse aqui provavelmente é um macho. O abdômen tá muito pequeno mesmo. Então... Tá por 65 dólares. Eu podia pegar e comprar uma dessas, só que eu tô liso, mano. Eu não vou poder levar nada. Porque isso aqui foi... Não foi planejado. Eu vim pra essa... Essa exibição, né? E eu não tive no trabalho durante esses meses. Então não tive realmente arrecadando dinheiro pra comprar animais. Só pra alimento mesmo. Isso aqui são as SCPs. Algo que eu não vou criar porque é muito louco. A gente tem aqui uma feather bambu. Essa aqui tem um veneno muito chato também de tarântula. Um bom dia nessa daqui dói e te levam pro hospital. Aí a gente tem alguns Starfrogs aqui. Tô perdendo a voz já. Olha só. Os nossos famosos sapinhos venenosos. É muito ruim de gravar várias coisas aqui por causa realmente da luz, né? A luz aqui fica muito forte em cima do plástico cobrido. Então não tem como realmente gravar pra vocês. Eles tem uns sapos aqui do olho vermelho, 25 dólares só. Mas eu tenho uma grande impressão que muitos desses eles são... Eles vêm da Costa Rica. Então eles são importados da Costa Rica pra cá pra ser muito barato assim. Que é uma tristeza, né? Porque tá tirando esses bichos da natureza e não tentando procriar eles. Realmente o palmejo é muito difícil procriar eles. Um chatinho de criar. Mas as pessoas ainda fazem isso. Tem muitos animais que ainda saem da natureza e são vendidos por muito... Olha, o preço é bastante barato. Mas são super legais. Aqui, como eu falei antes, é o único animal que eu nunca, nunca, nunca na minha vida... Eu sempre falo nunca, né? Mas você nunca sabe. Eu não vou criar, mano. Esses aqui são o capeta. Eles correm rápido pra caramba. Quando uma bobeada eles escapam, eles te mordem. Mano, é uma coisa louca. Muitos alguns se acalmam, né? Muitos se colocam no braço e tudo. Mas são animais incríveis. Olha a cor isso aqui. Mas não. Pra mim não dá. O Douglas tem um. Pra mim realmente é um... Não! Não, 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 não mesmo. Tá ligado? Eu não quero dizer. Olha os striped knees aqui, ó. Striped knees que são... São 10 dólares cada uma, essas pequenas. Ah, não sei se as grandes são o mesmo preço. Tá vendo? Muito barata. Mas por quê? São encontradas também na Costa Rica. E tem uma grande possibilidade que são todas as tarântulas capturadas na natureza. Então é uma coisa muito triste, como eu falei. Isso aqui é algo muito fácil de crescer e procriar muitos criadores fazem isso. Alguns escorpiões que não são tão venenosos e alguns que são super venenosos. Olha a cauda daquele carinha ali. Essa espécie aí, petal scorpion, provavelmente de alguma espécie africana. Que tem um veneno super forte. Aí a gente tem alguns outros escorpiões aqui. Eu quero estar bem. Tem um monte de escorpião. Esses daqui são todos escorpiões masiáticos. Provavelmente spinifer da espécie. Aqui a gente tem uma tarântula com o abdômen meio. Provavelmente um termodivagans. Muitas dessas outras mesas que vende tarântula vende muitas tarântulas em comum. E são tarântulas coletadas da natureza. É a grande razão que eu gosto de comprar bastante com o Kelly. Porque ele bloqueia as tarântulas dele. Eu não tenho o que estar, tá ligado? Em cima de realmente comprar uma tarântula que pode vir com o Paracita. Ou senão vai se adaptar bem no cativeiro. Bom galera, foi tudo pra parte número 1. Vai ter parte número 2. Provavelmente uma parte número 3. Aí vocês vão ver agora os répteis. Vai ter muita cobra, beleza? Nomes diferentes e cobras, mano. Tipo assim, muita informação. Muitos outros animais. Camaleões, outros répteis. Muito animal que vocês não viram, beleza? Esse primeiro vídeo aqui, desculpa. Eu realmente quis me concentrar realmente só na mesa do Kelly. Mostrar outras tarântulas. No finalzinho do vídeo não é a mesa do Kelly. É a mesa de outros vendedores. Mas eu me concentrei bastante em termos da mesa do Kelly, beleza? E eu quero agradecer bastante a ele. Ele abriu as tarântulas lá pra mostrar pra gente. Os potes, né? Não as tarântulas. Os potes pra mostrar as tarântulas pra gente. E foi super gente boa. Depois estarei colocando o vídeo mostrando pra vocês 3 tarântulas. Que eu realmente peguei, né? Que eu fiz uma troca. Explicando certinho nesse vídeo porque eu fiz essa troca e tudo. Mas realmente eu quero agradecer a ele. Tem outra exibição de répteis que está acontecendo no dia 11 agora de junho. Que eu vou tentar ir. Vai ser 3 horas de viagem. Um pouquinho mais longe. E a gasolina não está ajudando pra nada. Como eu falei. Eu estou fora do trabalho no momento de novo. Por razões médicas. Então assim, eu não posso estar levantando peso no momento. Então eu tenho uma possibilidade. Não quero deixar ninguém com medo nem nada. Eu estou de boa. Mas tem a possibilidade de eu ter uma cirurgia do dia 15 ou adiante desse mês. Então eu estou tentando o máximo possível de trazer conteúdo diferente pra vocês. De exibição de répteis. Viajar. Tem muita outra informação sobre um evento que vai acontecer em agosto. Mas é isso aí. Parte número 2 está chegando, galera. Não é só tarântula, beleza? Eu só quis me concentrar na mesa do Kelly. Eu estarei trazendo realmente o resto do vídeo. Parte 2 com outros animais. Camaleões. Outros animais que vocês nunca viram, beleza? Eu mostro o preço de tudo desses répteis pra vocês. Pra se tem vendedor. Ou pessoas que realmente só tem perguntas em questões de preço. Quanto é que custa uns Estados Unidos pra comparar quanto é que custa um animal no Brasil. Vocês podem ver. Então, por favor. Galera, eu só peço uma coisa pra vocês. Deixe seu comentário. Eu sei que eu estou atrasado nos comentários. Foi uma correria essa semana em termos de levar meus pais também pro médico e tudo. E outras coisas. Resolver o negócio do meu trabalho. Então, desculpa aí. Mas, realmente, deixe seu comentário. Eu vou lá. Eu vejo os comentários de vocês. Galera, se inscreve. Aperta no sininho pra vocês receberem a notificação de quando sair o vídeo. Eu queria colocar esse vídeo pra vocês na terça. Não deu certo. Eu tentei o máximo possível. E daí eu vou tentar, provavelmente, no fim de semana agora, no domingo, pra vocês. A parte número 2. Pra vocês verem, tá certo? Então, muito obrigado, galera. Compartilha, galera. Eu estarei deixando aqui embaixo, tá ligado? Informação do TikTok do Kelly, galera. Chega lá. Segue ele. O Instagram também. Dá uma forcinha aí. Porque ele vai ajudar a gente bastante em trazer outras espécies de tarantula pra mostrar pra vocês. Tá certo? Então, muito obrigado mesmo, galera. Eu vejo vocês na parte número 2. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.